E olha, mesmo com o tempo aí um pouco mais úmido esses dias, os bombeiros se preparam para os períodos de seca que são comuns na região. Hoje em Rio Preto foi realizado um treinamento com as brigadas de incêndio das prefeituras da região para discutir ações de combate e prevenção às queimadas. Mais de 60 municípios participaram da oficina comandada pela Defesa Civil do Estado e Corpo de Bombeiros. A gente realiza um treinamento anual com esses brigadistas municipais para atuar na prevenção e no combate a incêndios forestais nessa época crítica, que é a época da estiagem. Então a Defesa Civil acaba apoiando os municípios, inclusive com materiais, equipamentos, viaturas, e o bombeiro acaba também apoiando com a parte do treinamento. O objetivo é capacitar os envolvidos para prevenir e combater as queimadas que atingem tão duramente a região. A nossa grande preocupação aqui no período de estiagem é as queimadas. A gente não sofre com deslizamentos de terras, com grandes alagamentos, enchentes, mas o nosso maior problema aqui é o período de estiagem e fogo na nossa cobertura vegetal. Então por isso que a gente foca o treinamento justamente nessa natureza de ocorrência. Por conta da condição climática favorável no ano passado, o número de incêndios foi menor do que em 2021. Mas este ano a expectativa é de que a seca seja prolongada, trazendo de novo os transtornos e prejuízos de grandes queimadas, como as que consumiram boa parte da floresta estadual do Noroeste Paulista por anos seguidos. Verdade, a floresta foi bem afetada pela estiagem, pela seca, pelos incêndios. É bom estar preparado mesmo, né?